Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia, bora pra mais uma sexta-feira de pregão aqui no mercado financeiro Vem com o pai Peter, amor ao dinheiro, vai trazendo as notícias pra vocês, a gente vai dar uma olhada nos aluguéis também Não sabe o que é aluguel? Dá uma olhada lá no meu canal, tem três vídeos já sobre aluguéis E acho que tem dois aqui na descrição, se eu me lembro bem Dá uma olhada lá, tá? Já vai deixando o like, já se inscreve, já ativa o sininho, comenta, compartilha, me segue nas redes sociais Entra no Telegram e o botão seja membro tá aqui embaixo também, te traz os benefícios e você prestigia o canal Lembrando, vocês pediram um curso de análise gráfica, eu acabei criando dois cursos, tá aqui embaixo na descrição também E no primeiro comentário do vídeo, curso de análise gráfica básica, que ensina tudo o que eu sei sobre análise gráfica pra você Curso de operacionais pra Day e Swing Trade bem mais completo, com bastante mais bagagem, que dá um pouquinho mais caro E você consegue pegar os dois no pacote, dá uma olhada aqui embaixo, tá bom? Então olha lá Letalidade da Covid cai no mundo, mas mais na Europa A média de mortes diárias caiu de 7.074 no fim de abril para 5.129, segundo dados compilados pelo site World Ometers Já o número de novos casos em todo o mundo vem crescendo e na quarta-feira atingiu o ponto máximo de 343.154 mil Olha lá, na verdade é 343 mil, mas enfim, isso aqui é bom porque mesmo crescendo o número, tá morrendo menos gente Parece que a gente tá passando daquela neura desse vírus, então as coisas estão melhorando, pode ser que a economia reaja junto Porque a perspectiva que você tem dessa pandemia vai diretamente proporcional afetar a economia E a economia pode dar uma aquecida agora, vou deixar esse link aqui na descrição pra vocês Então o nosso Ibovespa custa quase 100 mil novamente E aí pode ser uma boa, essa notícia pode ser interpretada como uma boa notícia, tá bom? E aí duas notícias sobre o Pix, tá? Bancos preparam sistemas para operar no dia D, então lembre-se que o dia D é aqui embaixo a data, dia 16 de novembro Quando o Pix começa a funcionar E como a própria matéria fala, quem trabalha com tecnologia sabe que é impossível garantir que não haverá nenhum problema Então cuidado se você for usar o Pix, tá bom? E aí, mais uma aqui, Pix coloca banco central como elo no mercado de pagamentos A regulador centralizará liquidação em base de identificação Então, banco central acabou virando aí uma peça chave para o uso do Pix, tá? E aí só curiosidade para vocês mesmo Bora para os aluguéis Olha lá, Oi, que maravilha Caiu um pouquinho mais o aluguel, 73 milhões O volume deu uma caidinha também Porém o preço médio subiu Por que, galera? Porque se você abrir aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui O gráfico da Oi Onde é que ela oscilou aqui durante o dia de ontem Entre 1,70 e 1,67, tá bom? E aí, a gente tem o preço médio um pouquinho subindo Por quê? Porque a gente teve uma realização de vendidos gerando força compradora mesmo que de leve Tá bom? E aí, você pode testar na sua plataforma se você quiser Se você vende a 1,72, por exemplo Ou pode ser 1,71 para ficar um pouquinho mais coerente E aí, você compra a 1,69, 1,70, alguma coisa assim O preço médio da sua operação vai subir Porque você está no lucro e na venda, tá bom? Mesma coisa quando você está comprado e vende no lucro Seu preço médio vai dar uma distanciada, ele vai melhorar Tá bom? Então, a gente tem aqui uma melhora do preço médio dos vendidos Porém, uma diminuição no aluguel No volume e na quantidade de contratos Está ficando legal Quanto menos vendido no papel, melhor, tá? E aí, o IBR 4 vai um pouquinho na contramão Aumentou um pouquinho Mas coisa totalmente pífia O preço médio continua o mesmo Fechamento ali está naquela ladainha igual ao IBR 3 Nada mudou Estamos esperando aí o boom no ativo, tá? Olha lá, via varejo Via varejo diminuiu os aluguéis A quantidade de contratos é 59 milhões Esse preço médio deu uma diminuída também Então, pode ter sido uma realização de compra Porque estava aqui embaixo, tá vendo? 17,91 18,39 agora Vamos dar uma olhada em via varejo Olha lá, via varejo Chegou a bater o quê? A mínima ontem foi 17,81 Tá bom? Então, pode ter tido uma realização de vendidos Provavelmente os que estavam acima desse preço médio Preço médio é um compilado de todos os vendidos Então, pode ter tido uma realização Ou uma desistência dos vendidos Ali perto desse preço médio aqui Tá bom? E o fechamento está começando a decolar Vamos ver se o ativo da via varejo Vai começar a sair dessa zona de acumulação Teria que passar do 19,04 Tá bom? A JHSF também está deixando os vendidos Com a cabeça preocupada E olha lá, 7,32 Fechamento 7,7 Quantidade de contratos e volume financeiro aumentou Tá o maior da semana Se bobear aqui É, maior da semana Tá vendo? E aí, a gente espera que a JHSF Vou mostrar pra vocês Bata aqui o seu 7,98 reais hoje Tá bom? Ficar de olho nisso daí Mas pode vir uma correçãozinha também Tá? Nada garantido no mercado financeiro Se fosse, então estava todo mundo bilionário Tá? A IRBR3 Olha lá, a IRBR3 Infelizmente Teve toda essa subida aqui Até o 7,74 Ontem Sem mudar o volume Galera, o volume de alugados e vendidos Ainda está alto Tá? Parece que os vendidos não desistiram do ativo E resta não saber Se essa Eu fiz o vídeo da IRBR ontem Mas caso você não viu Resta saber se ele vai querer romper Uma LTB aqui Que eu tracei ontem no vídeo Ou se ele vai querer voltar e perder o 643 Tá? Muito cuidado com o IRB Mas não está com cara de que vai voltar a cair Tá? Ó Fundos ascendentes Tá bom? E aí Os vendidos podem tomar no short squeeze em breve Aí a gente vê uma força compradora Insana no ativo Tá? Fora isso Sem novidades para a IRB E para acabar aqui os aluguéis Cogna Também está bem positivo os vendidos A gente continua esperando Uma realização Desses vendidos Cogna que deu uma subidinha ontem Se eu não me engano Olha lá Subidinha legal na Cogna Quem estava comprado Já garantiu um lucro Bem legal No toque aqui da LTB Tá? Então Cogna dando sinais de entradas Claros Aqui para uma comprinha Não é recomendação de compra e venda Tá? E para acabar Eu não trouxe essa notícia Porque eu não vejo muita relevância Mas eu resolvi trazer agora aqui para vocês Oi Remarca a Assembleia de Acionistas para a próxima semana A reunião deverá decidir pela recondução do atual Conselho de Administração da Companhia Com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária de 2021 Então Só curiosidade para vocês Que vai ser dia 16 de outubro Um dia depois da GC da Sarai Tá bom? Fora isso Nada de mais Vamos ver como é que vai ser essa sexta Se você não está no Telegram Entra aí Que a gente acompanha o mercado lá ao vivo É de graça Aproveita que é o Telegram gratuito Depois eu vou lançar o pago E eu não vou conseguir dar tanta atenção no gratuito assim Tá bom? Já deixa o like Já se inscreve Ativa o sininho Comenta e compartilha Me segue nas redes sociais E o botão seja membro está aqui embaixo Vem ser membro do Amor ao Dinheiro E dá uma olhada nos cursos Vocês pediram os cursos Tá tudo aqui na descrição E no primeiro comentário Tá bom? Tá bem legal E é isso aí Bom dia a todos E vamos ter Amor ao Dinheiro Durante o pregão de hoje Abraço